Tá cara, primeiramente quero agradecer a Deus, segundo a minha família, que me apoia muito, terceiramente ao coordenador de esporte, Júnior Luiz, em nome da prefeitura, sendo o Dr. Javelino, que está nos apoiando, e que todos os dias a gente vem treinar uma batalha, uma dificuldade, mas a gente está vindo, graças a Deus, para tudo dando certo, e se Deus quiser, a gente vai conseguir se personalizar aqui no Alecrim. Legenda Adriana Zanotto